Oi menina, oi amor, oi meu amor, oi vem ver a surpresa que eu tenho pra você. Pra mim? Uma nova ideia? Caraca, não acredito. Viu que eu comecei pra você? Dá pra levar as crianças na escola, fazer compras no seu mercado, levar seus amigos de futebol. Será que eu mereço? Amor? Não fala nada não, preciso ficar um pouco sozinho. O mundo mudou, o Fiat Ideia também Ficou mais moderno e muito mais esportivo